Vou comprar um mouse Acordado Quero comprar um mouse Oi Oi Co price L Ignorando PN For more Mais importante Quero comprar o mouse Quero comprar o mouse Quero comprar o mouse Quero comprar o mouse Sim, mano Quero comprar o mouse Só vai lá e compra, cacete Quero comprar o mouse Quero comprar o mouse Quer comprar o mouse Tchau, tchau.